Vou viver como é bom sonhar Eu vivo na praça Sonho eu não vou viver até melhor Se me pensar em algo no que fizesse sentido Ainda me juntou com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta ressurça Sonho eu não vou viver como é sério E realmente não dá pra fugir E pra poder sorrir, sim E pra poder buscar o meu olhar no sol Mas tem pra poder sorrir, sim E pra poder buscar o meu olhar no sol Eu te espero te encontrar uma bem melhor Cada um tem seu nome, eu sei que fui até melhor E quanto mais ou menos, eu quero e não te insisto Quero pai com amor e amor que sonhar A vida pode passar, não estou só assim, eu sei Se estiver até a volta ou até sonhar E pra poder sorrir, sim E pra poder buscar o meu olhar no sol Mas tem pra poder sorrir, sim E pra poder buscar o meu olhar no sol O amor é assim, é a paz de Deus O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus Que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos sem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que a sua cor é a parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você Eu vou com você Eu vou com você